Música Bom pessoal, eu falo hoje aqui de Tulido Paraná Brasil e hoje nós vamos ao quadro O G de Responde então estamos aí, vamos responder né um seguidor, faz o quadro O G de Responde então agora nós temos o quadro O G de Responde e o pessoal me perguntou Gede, qual fluido eu utilizo nos tratores marca Maxim e nos tratores marca Massa e Ferguson então nos tratores, vamos lá, marca Maxim do 91.10 ao 91.70 utiliza esse fluido de freio DOT 3 e nos tratores marca Massa e Ferguson iniciando pela linha 600 desde o início da produção da linha 600 ao final da produção da linha 600 lá em dezembro de 2008 lembrando que o modelo 610 e 620 normalmente se utiliza esse cabo tá, é a cabo, tá, então é, vamos lá 600 e 30, 640, 650, 660 e 680 utiliza-se fluido de freio DOT 3 e DOT 4 tá, na linha Maxwell também DOT 3 e DOT 4, tá pessoal nos modelos a série marca Massa e Ferguson 5300, 5300, 5310, 5320 se utiliza fluido de freio DOT 3 e DOT 4 tá, você pode utilizar esses dois modelos de fluido a AG de a marca eu não trouxe aqui o frasco, pessoal é, pra gente não fazer propaganda gratuita para as marcas fabricantes de fluido de freio tá, então aqui como a gente não tem patrocinador né, o importante é a gente saber a especificação é, do produto que vai fazer o abastecimento do sistema de freio dos tratores, tá é, trator Massa e Ferguson é, 4200 4200 da produção de 2010 até a produção do X-Tera tá, utiliza-se fluido de freio DOT 3 ou DOT 4 tá, é, 4200 é, versão da X-Tera alguém vai perguntar G de mais de 4200 HD 4200 X-Tera, né toda 4200, pessoal toda linha 4200 você vai utilizar DOT 3 e DOT 4 tá é, até agora os 2021 você vai usar DOT 3 ou DOT 4 nos sistemas de freio é o GED e o trator Massa e Ferbo são 700 aham você vai utilizar também é fluido de freio DOT 3 e DOT 4 4 é o 700 são muitos modelos a gente acaba a gente se enrolando ao falar né então 700 740 750 770 e 780 utiliza-se DOT 3 e DOT 4 belezita, pessoal e é isso aí e até a próxima vamos acelerar o Jeep e agradeço aí o inscrito que falou Gede faz o quadro aí o Gede Responde valeu, obrigado pela dica e já temos agora o quadro Gede Responde Selerar o Jeep Selerar o Jeep Selerar o Jeep